Eu vou gravar essa aí com o que? Tá gravando? Tá gravando. Tá gravando. Olá pessoal. Eu sou o Ramon. Eu vou jogar aqui o jogo. Muito legal. Eu vou jogar aqui. Tô jogando Adotme. E eu vou sair nessa minha casa agora. Olá pessoal. Sabe quem tá falando? Sou eu, Stephanie. E o Ramon tá jogando aqui. Né Ramon? Uhum. Que? Parabéns Juninho. Parabéns Juninho. Eu ia sair do meu primo hoje. É do nosso. Um beijo pra todos vocês que estão assistindo aí. Um beijo pra todo mundo. Hoje nos lembramos de curtir, compartilhar, compartilhar e se inscreve no nosso canal. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Eu estou jogando Roblox Adotme. Especial dia das crianças. Especial dia das crianças. E a próxima vez eu não falo o nome. Tá que na próxima vez nós falamos o nome. O nome. Agora eu não tava trabalhando mais não. Vou começar agora. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. O que é o meu Pets? Tem pet mais um pet de Ramon. É o meu. Olha ele, olha aí. Olha o meu pet. E não cair, cadê ele? Eu vou dar uma passeada aqui Mas você já sabe onde que é essa casa? Uhum, muito fácil Ah, gente, pessoal Ele mudou Até ele mudou de novo Eu vou aqui Dá uma passeada Passeada na rua Bora ver É Pessoal E gente Qual vai ser Preparado Onde eu vou estar? Primeiro lugar que eu vou estar Vou estar, né? Passeada na rua